Eu tive né, que essa armadura aqui, tão dizendo que vai ser o novo traje né, o novo traje do Homem-Aranha nesse filme novo, então vamos dar uma ideia pra ver como é que tá aqui Nossa cara, caramba, que louco velho, olha só, se realmente tiver esse traje aqui no filme do Homem-Aranha, cara, vai ser muito interessante E aí galera, beleza? E bom, hoje estamos aqui pra mais um vídeo pra vocês de MCP Addons, beleza galera? Mas antes de tá conversando aqui a falar sobre Addons, eu vou lembrar aqui pra vocês de tá se inscrevendo aqui no canal, beleza? Se inscreve e ativa o sininho porque tá tendo um vídeo por dia, às 3 horas, então vocês não podem perder todos os Addons e tutoriais que eu tô trazendo aqui pro canal, beleza? E quem já é inscrito e quer ajudar o canal, vamos compartilhar pra geral, compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Discord Tem muitas redes sociais pra vocês estarem ajudando, mano, veneno, tá chegando 30 mil inscritos, beleza galera? Então vamos a hashtag 30 mil inscritos E quem viu a dança maluca e não deixou o like, vai ter 10 anos de azar, então se fosse você, corria pra tá deixando o like E gente, hoje eu trouxe aqui uma Eda modificada do Ntech, beleza? Que ela foi modificada pra nova, é... pro novo filme do Homem-Aranha, né? Que é o No Way Home, né? De volta ou sem volta pra casa, mano Olha só, eu já separei alguns trajes aqui que foram modificados e tudo mais pra vocês darem uma olhada aqui, beleza? Mas tem muito outros trajes aqui na Eda, como vocês podem ver E se der tempo, eu ainda vou mostrar outros trajes aqui, como vocês podem ver Cara, tem muito traje aqui, olha só como vocês podem ver Tem até o Spider-Punk, cara, olha só que da hora A gente Venom, tem o Simbionte Tem o Venom, também tem os trajes dos vilhões, como vocês podem ver aqui, ó O carnejo e tudo mais Então vamos lá, tem aqui primeiro o negativo, né? Que essa armadura aqui, tão dizendo que vai ser o novo traje, né? O novo traje do Homem-Aranha nesse filme novo Então vamos dar uma ideia pra ver como é que tá aqui Nossa, cara, caramba, que louco, velho Olha só, se realmente tiver esse traje aqui no filme do Homem-Aranha, cara Vai ser muito louco mesmo E galerinha, comenta aqui se vocês vão assistir o filme do Homem-Aranha nos cinemas Comenta aqui na descrição, beleza? E olha só, vamos ver de uma visão aqui por trás Olha só, cara, a modelagem dela tá incrível, velho Tá demais essa modelagem, olha só De seus longos efeitos, super pulo e tudo mais, né? Velocidade e tudo mais Muito louco esse traje aqui Galerinha, curte muito desse traje do negativo aqui Também tem o Iron Spider, né? Que é o padrão Zera, né, mano? O Iron Spider Vamos ver se eu vou achar aqui, né, galerinha? As garras dele, vamos ver se eu consigo achar Eu acho que é pra cá, velho Vamos dar uma olhadinha por aqui Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo achar E eu acho que eu não vou conseguir achar não, hein, galerinha? Meu Deus, cara, eu não acredito que eu não vou achar As garras do Iron Spider Meu Deus, velho Não sei onde fica, galera Mas eu sei que ele tem as garras, sim, velho Olha só, deixa eu ver mais um pouquinho aqui pra baixo Pra ver se eu consigo achar Eu acho que eu não vou conseguir achar mesmo Olha só, mas não Mas também tem alguns poderes aqui, ó Como vocês podem ver, pistola Olha só, tem isso daqui Que eu acho que é um lançador de T, ó Vamos dar uma testada aqui nesse lançador de T Olha só, vamos ver na ovelhinha ali Olha só, como vocês podem ver Muito louco É um lançador de T mesmo, cara Olha só que da hora Vocês podem fazer até um meio que negócio Assim, um redor Nossa, aí ia ficar muito louco Muito top esse lançador de T E essa Iron Spider aqui Vamos dar o dia a dia nela Olha só, cara Que da hora Meio que fosse uns 4D, 5D, né Nessa modelagem aqui, cara, né E eu acho que se ficar de noite, mano Vamos ver, galerinha Se fica brilhando, mano Vamos ver se fica brilhando Dei um time set night aqui Mas eu não consigo ver Porque eu tenho efeitos Deixa eu dar um efeito clear aqui Vamos ver Eu acho que fica brilhando um pouquinho, velho Olha só que da hora, mano Muito louco mesmo Essa Iron Spider aqui Olha só Temos também o traje padrão, né Do novo filme Olha só Que é aquele preto lá, né Mano Que ele faz na live, né Na nave, né Mano Deles lá Deixa eu dar um time set Que tem aqui Meio que ele faz na nave dele lá, né Mano Da shield e tudo mais Meio que rapidão Aquele pretão lá Muito top também Esse traje aqui Olha só Curti muito também Muito top mesmo Esse traje E beleza E tem aqui o Strike Switch, né Que é a armadura padrão, né Que é daquela do No Way Home Tudo mais No Way Home não, velho Eu esqueci o primeiro filme Do Homem-Aranha, velho Mas muito louco Esse traje aqui também, velho Olha só Que da hora o traje Muito top também E aqui a gente tem os vilões Como traje E também como spawners, né, mano Então vamos ver como os trajes Primeiro Temos o Green Glob, né Que é o Duende Verde em traje Beleza Olha só Como vocês podem ver Vocês podem ser o Duende Verde em traje Muito louco o Duende Verde Curti muito a modelagem dele, cara Olha só Curti muito E ficou muito top mesmo, velho Ficou muito top mesmo E também tem aqui o Dr. Octopus Olha só, galerinha O Dr. Octopus Muito louco também, velho Nossa, curti, velho Olha as garras dele e tudo mais Muito louco também O Dr. Octopus E também tem ele aqui Olha só Em spawner, né Tem um Duende Verde em spawner Olha só Que vocês podem spawnar ele E lutar contra ele, né, velho Ele vai soltar algumas coisas aí Tudo mais Contra você E ele vai ficar voando assim no mapa Olha só, galerinha Que top, mano Ó Que da hora, velho Muito louco mesmo E também tem aqui o Dr. Octopus Que ele também vai lutar contra você As garras dele só não vão se movimentar, né, cara É triste Imagina as garras se movimentam, velho Meu Deus Ia ser muito louco E vamos ver alguns trajes aqui Que, mano, já eram Que não foi de modificados Mas são trajes muito tops Olha só A gente tem um do Venom aqui Do Carnage também, né, mano Vamos ver O Donald nos Venom aqui, ó Primeiramente vamos ver Esse Venom aqui Que eu acho que esse aqui é o Venom do filme Olha só o Venom do filme Que louco, velho Nossa, essa modelagem aqui do Venom Fica muito top, velho E também temos aqui o Venom Eu... Não, na verdade Esse aqui é o do filme E aquele é o dos desenhos, né, velho Nossa, velho Olha isso, galera Que louco, velho Muito louco esse Venom aqui Também temos o Carnage, né, galera Olha só o Carnage, cara Muito top mesmo, velho O Carnage, como vocês podem ver Ele é muito top mesmo E, cara, eu acho que esse é a Adam Mais completa de Homem-Aranha, né, velho Nunca vi tantos trajes assim Olha só Tem muitos trajes mesmo Tem o Mangaverse Tem, velho, mano Tem muita coisa Spider-Punk Skylar Spider Skylar Spider Mano, tem muita coisa aqui, velho Olha isso, galerinha Muita, muita coisa mesmo, velho Deixa eu ver aqui Ah, esse aqui é o Mistério Olha só Muito da hora O Mistério Tem o Homem-Aranha também Vamos ver Esse aqui é o Porquinho-Aranha, né, velho Tem o Homemade Olha só o Homemade Que eu também não vi Se ela foi modificada Tem Spider-Man do futuro também Olha só o Spider-Man do futuro Ah, essa daqui foi modificada, galera Olha só que da hora, mano Olha só Essa daqui foi com o Homem-Aranha, né, meu Meio que fora de batalha, né, velho Olha só que da hora, velho Nossa, que louco, velho Tem o Homemade também Olha só Tem o Homemade também E também temos aqui Esse daqui Que é o do Mistério, né, mano Um Mistério muito louco também Essa armadura do Mistério Mas é isso mesmo, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Sinceramente eu gostei muito dessa modificação E é isso, tá, gente? Eu acho que vocês tenham gostado E aí Até o próximo vídeo E tchau E tchau